Obrigado, irmãos, a Deus. Obrigado, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oral, triunfo, a benézia, cumprimenta toda a igreja com parte de vocês. Amém. Cumprimento as irmãs, o circo da Nascão, a gente vê com elas por mais de 6 anos que venceram. E estamos no aralto final, já chegando, o professor tem que falar, graças a Deus. Muito em breve, este mundo aqui vai ter uma notícia. O povo crente, eles subiam e foram embora. Por isso, meu querido irmão, avisa o outro. Que os que aqui ficarem, se lamentarão, avisa a dor. Aleluia! 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 Eu sou a vida, a vida não se demora, a vida que muita gente já vai embora. Eu sou o mundo e todas as pessoas que estão habitando, em pedras por vez, o Salvador estará voltando. Por isso, meu irmão querido, vamos avisar, para que todos saibam que o grande dia está para chegar. Música Amém. O mundo todo, muitas pessoas estão avisando E o pé das nuvens, o Salvador estará voltando Por isso, meu irmão querido, vamos avisar Para que todos saibam que o grande dia está para chegar A vida está aberta, a vida está aberta, a vida está aberta A vida está aberta, a vida está aberta, a vida está aberta A vida está aberta, a vida está aberta, a vida está aberta A vida está aberta, a vida está aberta, a vida está aberta A vida está aberta, a vida está aberta, a vida está aberta Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No campo escondido Vou se mal conseguia falar Eu só ouvi os teus inimigos Mas o Deus que vem de novo aqui Ele te mandou a voz Mas o Deus que vem de novo aqui Não desanime Amém. 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 Amém.